Música Bem meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com mais um quadro musical. De volta para resgatar os bons momentos da música nacional e internacional. A você meu amigo, a você minha amiga que se inscreve nesse canal, o meu muito obrigado. Você que dedica um pouquinho da sua atenção a esse canal, mais uma vez eu fico muito grato, eu fico muito feliz. Então vamos nos reunir, vamos ficar no nosso computador, vamos ficar aqui sentados, vamos ficar aqui em pé, não importa. Vocês que estão aí na sua casa, vocês que estão aí em casa, que estão sentados na frente do seu computador, vai acompanhar essa próxima exibição musical. E eu aqui em pé vou ficar também observando no vídeo qual foi a homenagem que a nossa produção preparou para nós escutarmos. Vamos ver do que se trata. Música 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 Bem meus amigos, mais uma vez muito obrigado. A todos vocês um forte abraço e estaremos de volta em breve com mais um quadro musical. Aguardem a nossa próxima exibição.